Após ser eliminado do BBB 23, o Gabriel participou do programa Rede BBB, apresentado por Patrícia Ramos e Vívia Amorim, que é exibido na Globo Play. Nessa madrugada de quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o assunto foi Anitta, e claro que foi colocado muito em pauta. A produção exibiu uma imagem de Gabriel admirando a cantora durante o show dentro da casa, e o trecho em que ele disse que torce para que a ela fizesse um mutirão para ele dentro do reality show. Depois, um vídeo foi gravado pela própria cantora que foi ao ar. A pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa do BBB é a Bruna Grifão, mas eu também conheço o Fred de Vista, e também tenho alguns conhecimentos sobre o MC Guimê. Em questão do Gabriel, eu conheci por alto, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço, assim disse Anitta aos risos aí. Ao ver a cena, muito sem graça, Gabriel então explicou. Então, né? Foi isso aí mesmo que ela disse. Então, a apresentadora disse. Pelo que você falava na casa e contava aqui para o público, nós imaginamos que vocês viveram um romance, uma faim, entendeu? Quando ela falou isso, foi um balde de água fria nas nossas expectativas. Assim comentou a Patrícia aí. Como ele tá esperando um mutirão, se ele tá falando isso, foi por alto. Assim completou a Vivian aí. Não rolou um romance nenhum entre a gente. Foi em questão de segundos ali, não rolou nada demais. Assim disse o Gabriel aí, é tentando fugir da mentira, mas revelando a verdade aí. Um selinho? Assim pressionou a Patrícia em Gabriel. Vamos levar para este lado, tá ótimo já. Não me leve a mal também. Assim respondeu o Gabriel aí, muito descabriado e claro, fugindo do assunto, né pessoal? Colocando uma pedra no assunto. Agora, como se não bastasse, Gabriel também recebeu um presente. Um travesseiro com a impressão de uma foto dele e de um post de rede social, pedindo um tal mutirão de Anitta. Um travesseiro para você sonhar com esse mutirão que você disse que Anitta estava fazendo para você. Assim brincou a Patrícia ao dar o presente ao Gabriel. Olha aí Gabriel, sonhando, hein? Assim disse a Vivian. O rapaz ainda foi informado pelas apresentadoras que a cantora Anitta parou de segui-lo nas redes sociais desde o dia que ele entrou na casa. E vale ressaltar que a web não perdoa nada. Os internautas no Twitter comentaram a humilhação de Gabriel vivida no rede BBB. A humilhação do Gabriel vendo Anitta falar que não teve nada com ele foi a pior de todas. Assim comentou mais um internauta no Twitter. O momento em que o Gabriel vê o vídeo em que Anitta falou sobre o relacionamento que eles tiveram e descobrindo que foi apenas só um selinho que nem troca de língua teve. Assim recebendo também um presente do eliminado. Foi uma das melhores aí. O momento em que Gabriel recebe a notícia que Anitta não estava mais seguindo ele no Instagram foi demais. Assim continuou os internautas aí, pessoal, no Twitter falando da reação do Gabriel. É, pessoal, Gabriel mentiu feio aí, né? E claro, vale ressaltar que o Gabriel mentiu, pessoal, disse aí que teve um romance com Anitta para entrar dentro do Big Brother Brasil, né? Porque na verdade, na verdade mesmo, a própria Anitta disse que não teve nada. É, não teve vucu-vucu, não teve beijão. Então, foi apenas ali um selinho na boca. Selinho é tocar a boca uma na outra aí, né, pessoal, pelo que eu sei. Então, não passa de ser um selinho qualquer aí, onde qualquer um pode dar em qualquer um aí, né? Então, eu acho que Gabriel, pessoal, mentiu feio aí, né? E aí já é demais. Era pra gente ter dado oportunidade aí, Manuel, que estava na casa de vidro também para entrar, né? Ou até mesmo para, ou até mesmo para a Giovana, que pelo visto ia dar muito o que falar dentro do BBB. Mas a gente aqui fora deu oportunidade a Gabriel pensando que realmente ele tinha namorado com o Anitta e que tinha muito pra entregar pra gente dentro do reality show. Mas aí está a prova que ele, Gabriel, só teve pra entregar mesmo aí essas tranqueiras aí que ele entregou, né? Esse tipo de relacionamento abusivo aí. Mas então, pessoal, o que vocês acharam? Já comente aqui logo abaixo deste vídeo, o que vocês acharam dessa mentira de Gabriel, né? Uma farsa, na verdade. O quarto fundo do mar. Do nada, a Kay Alves estava conversando com os brothers e do nada começou a chorar, afirmando ter visto a imagem de Michael Jackson no reflexo do espelho olhando para ela. O cantor que morreu em 2009. Que susto! Estava ouvindo um barulho e fui ali ver. O que era? Então, resolvi olhar para o espelho. O Michael Jackson estava ali. Eu saí correndo. Assim contou a Kay Alves aí. Você viu o Michael Jackson? Assim questionou o Gabriel, a Mavila e o Fred que acabou rindo da situação. Enquanto os outros estavam rachando no bico, pessoal, até Gustavo riu. Gustavo então parou de rir e Aline disse, não gente, não ri não. Ela tem medo. Assim pediu Gustavo aí para os brothers. O Fred Nicasso não poderia deixar de soltar umas de suas pérolas e acabou lançando. Não tem nada ali. Tá todo mundo aqui, menos ele. Assim disse o Fred Nicasso. Mais cedo, em conversa com os colegas, a sister revela que tem um trauma com falecido. E levou a fazer até mesmo terapia aos 9 anos de idade. Eu comecei a sonhar muito com ele e foi terrível. A Mavila quis saber se o medo era por conta de um clipe que é ambiental em um cemitério. E destaca alguns mortos aí saindo até mesmo do cemitério. A Kay então garantiu que não era isso, mas não quis também falar o motivo do medo de Michael Jackson. Eu peguei pavor dele, entendeu? Eu fiz terapia. Eu fiz uma hipnose para tentar esquecer a imagem dele e perder o medo. Hoje eu não consigo lembrar o rosto dele. Assim contou a jogadora de vôlei aí. Logo em seguida, a Kay não conseguiu dormir, pessoal. E acabou saindo do quarto aí, né? O Gustavo foi atrás da sister e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse que não estava conseguindo dormir aí dentro do reality show. E claro, a Kay, por sua vez, foi atendida pelo psicólogo aí, pessoal, do BBB nesta madrugada. E não estava passando muito bem. Agora eu fiquei com a pulca atrás da orelha, pessoal. Medo de Michael Jackson? Como assim? É, ela não quis falar, né? Agora ficou um pouco aí a gente pensando qual seria o tal medo dela aí, né? Eu mesmo fiquei confusa aqui. Não tenho nem o que comentar. Mas aí, o que vocês acham? Já comente aqui logo abaixo deste vídeo. É, diga que por que a Kay será que tem medo do Michael Jackson aí. E vale ressaltar, pessoal, que essa não é a primeira vez que um fantasma aí, né? É, alma pinada aparece dentro do reality show. O Gabriel Santana também já viu aí um fantasma dentro do reality show. E chegou até mesmo a comentar sobre isso. Essa já é a segunda vez. Eu acho que esse BBB, pessoal, tá precisando de uma oração, viu? De um jejum aí da parte dos participantes. Porque o negócio tá feio, tá pesado, viu?